Oooooooooooooooooooooooo O Peixão da Amazônia Manzinha! 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 Quem tem fé no papai do céu grita aí que eu quero ouvir! As manzinhas pra cima, contando comigo! Um, dois, três, dois, dois, um, explodem! Fogo! Lá vai fogo! Eu quero ver a vila do América, senhor! E todo mundo joga a mão pra cima e dá ali o sol! Sol, 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 sol! São os caras doidos jogam a mão e dá ali o sol! Sol, 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 sol! Quero, 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 quero! Você me perder! Sol, 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 sol! Não vê o valor em mim! Sol, sol, não vê o valor em mim! As mulheres lindas, bota pra cima! As mulheres que não dependem de homem pra porra, nenhuma grita! E as pés caloras do Tamatá, vem assim comigo! Vai no caqueado, caqueado, caqueado! Vem no caqueado! Vai no caqueado, caqueado, caqueado! Vai no caqueado, caqueado, caqueado! Rocha como é que é, rocha como é que faz! Rocha como é que é, rocha como é que faz! Sol, 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 sol! Sol, sol, faz cara de mal! Sol, sol! Olha o Jason João, o Jefinho! O Bila da 125, nervosa, no Bila! Vamos gingado! O Tito, o Joel, o Chiquinho! Vamos gingado! Lá do Balneário e do Barbundo! E mais as primeiríssimas! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Vai dançando, vai dançando, vai dançando! Três, dois, dois, um! Gente terrorista! Aliás, gente atorista e seu primo Murilo de Belém! Desde ontem no portinho do Shaul e agora ele tá aqui na Vila do América! Pra cima! Vila lá, vila lá, vila lá, vila lá, vila lá, vila lá! Pra cá, vila lá, vila lá, vila lá! Alô, bala, eu alô, seu João! Volta na treta, na avia, pega a visão! O quê? Puta mania, vou chegar a bolada! Para Bonico, para as calas, para Rafael, toda a galera aqui com a gente! Tão na esquerda! Tão na esquerda! Primeiro tu é bola, depois senta no pé! Vila lá, vila lá, vila lá, vila lá, vila lá! Alô, garçom, manda mais um pacote aí pro Thiago do Estaleiro! Lá do Beira Mar! Ele tá a frente doida! Tu é bola, depois senta no pé! Vila lá, vila lá, vila lá, vila lá, vila lá, vila lá! Primeiro tu é bola, depois senta no pé! Vila lá, vila lá, vila lá, vila lá! Bora, pescador! Vai, vai! Vai, vai, vai! E doida tudo, 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 tudo! Viado! Viado! Grota na treta, novinha, pega a visão! Olha o raio do Fabiano Duca! Francisco Eduardo Genilz e a Jambine! Tudo combinado! Vem me dar um vapo, vapo! Vem me dar um vapo, vapo! Quem gosta é o gordinho, é assim, ó! Vai, vai, vai! Tremendo, 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 tremendo! Erga visão, erga visão, erga visão! Vem me dar um vapo! Papapapapá! Papapapá! 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 Alocação dos pacotes aí pros garotos! Aí! Do Nariz Sem Freio, Emerson do Castelo! O André e o Dave, Sobrinho do Atati! Carleno, Edivan, Matheus, toda a galera! Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Com o pacote aqui na esquerda, viu? Se o melhor ser ir na luz Pra cima, irmão! Você fica me assistindo e me... Iago! Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Iago! Elas me pedem tudo dentro E aí, seu mané! Pra cima, irmão! Os bicos tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa que... O irmão do Mega Barão! Pode crer! Já sabe bem qual é o plano Conforme nas graças a saber mais Tá indoidando ele, Barão! Pode crer! Olha o Marcílio! O Marcílio da Estância, do Flamengo Joga na pancharia! Manda dois pacotes pra eles também Que a soma eles não conseguem! Você quer me ter, só quer me ter E o Marcílio pro Montelade Aturi E aí, vai o Marcílio! Um abraço do Iago! Iago! Fala com o Iago, tá na área! A área, a área, a área, a área! O nome só pediu pra terminar Pode ser com a minha dor no fim Pedido no ouro pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi um suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madura não parava de lhe Deixa eu passar com muito carinho Nesse cara que tem meu respeito O Maldo, o Ererson O Nilson, o Hamilton do América Baixa, abraço, obrigado pelo carinho de vocês Viu, irmão? Tamo junto! E doida, meus pescadores! Tô chegando grande pra cuidar do teu coração Mas cala-se Tôs pacote aqui do lado Eu sei que Aí pro mano Zezinho da van Mas cala-se Daqui eu tenho solução Invejo você de cabeça Alô, Sabino E a galera do Tapeira Sul Tá na área, Marona! Alô, Gasson, manda dois pacotes pra galera aqui do Ladinho e do Peixão Aqui do lado esquerdo do Iago Mix Pra cima, Marona! Alô, Mizar, Alô, Luciana Alô, Júnior da CB O Raio do Genil, seu Fabiano Te agradeço com muito carinho, viu, David? Meu amigo Barão, sua esposa, sua mãe que está aqui Inclusive desejar um feliz Dia das Mães pra ela mais uma vez Obrigado pela recepção que você sempre nos dá, viu? Viu, Barão? Você, sua esposa É piru na ruína Sua mãe, seus filhos É piru na ruína Obrigado, meu irmão Sabe que você mora no coração do Iago! É piru na ruína 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 E todo mundo bota a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Joga no céu Joga no céu Bate na palma Tiago do Estaleiro, manda mais um pacote pra ele, que é só Galera do Meramar Ô menino, ô menino, ô menino Ô beguinho, beguinho Meu parceiro Beto O tiroca das pinturas Novo superágua faz todo mundo primeiro Novo superágua faz todo mundo primeiro Então como ela treme então Então como ela treme então Bora mais uma esquina Novo superágua faz todo mundo primeiro Então como ela treme então Então como ela treme então Então como ela treme E a galera do papão, bota pra cima, bota pra... Só quem é do país, andu com a mãozinha pra cima Batendo na palma da mão Palma da mão Palma da mão Agora a galera do Clube do Remo também joga pra cima Bate na palma Bate na palma A longeira gerando, bora pra cima Olha o Duca de Bragança O Fernando do América Que abraço, viu galera Loucura Só um pouquinho de paciência nos celulares aí, viu galera Está cercado de celular Olha o Duca de Bragança Desse jeito você me deixa louca Tô dando a pique de poder Bora maluco Eu sei que você gaste eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Olha o Marla Mesquita E seu primo Cleito Mesquita E a família do Baldeiro e do Mesquita de Minas Elvas Hoje vem romper fronteiras e curtir o peixão O som do coração dele Qual é malu? Tá matar Qual é malu? Tá matar Fala de novo aí, fala Tá matar Quem é? Tá matar Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu 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 É lindo Vai sentir E não dá pra viver Mas nem o que falar O amor As leites de amor E eu vivi com você Então fica aqui E chama no Para a Rose, sua amiga do Instagram Um abraço, Rose, Adriele O tapioca, o seu Maxi Lá do Acarpará E abração Alô Davidson Monteiro Medianeira de Paraná, Sul do Brasil Junto com o nariz sem freio A pressão do Tamá A pressão do Tamá A pressão do Tamá O Tamá O Tamá Center Gente já wordaro A pressão do Tamá O Tamdá Daí A tentada A tentada DENTADA 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 X priest Com o pastor da conversa Minha cara, eu já tô ficando maluco, entre quatro paredes, o bagulho fica tudo, feibulinha na putaria, feibulinha trans se não para, olha só como ela vem, com a peleca na minha cara, com a peleca na minha cara, eu já tô ficando maluco, entre quatro paredes, a sete cento bonito. Os pescadores vão no caqueado, vão no caqueado, vão no caqueado, vão no caqueado, o aquário começa a ferver, começa a ferver, para ser mané, para pra cima, Alô Denilson na piscina, Deus é fiel, Alô Seu Jonas, Alô Zé Gatuto, bota pra cima, cinco, quatro, três, dois, um, agora! Jô, Jô, Jô! Pra cima, pra cima, pra cima, controla aí, Gordini, bora, meu peixão, o peixão, o peixão da Amazônia, o peixão da Amazônia, o peixão da Vila do América, ele ganha! E... 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 O Pila da 125, toca a galera aqui comigo, amigo! Tão engordando! E aí, David! Molinho! É o Festão das Mães e olha como tá a Vila do América lotada de ponta a ponta! Quem trouxe a sua mãe pro rock noido, levanta a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Olha meu parceiro Mauro, o tom da família ali com a gente! Um abraço do Nemo de Cuiago! E vai começando o Fervência Aquária aí, meu pescador! Isso mesmo! Tem muita coisa boa pra acontecer, já já tem um show do Peixão! Já já tem os pescadores Lua e Lourine pra comandar também! O nosso quinteto já formado hoje aqui na Vila do América! Festão das Mães! E o aquário vai ferver, Leuzinho! Levanta essa pressão aí, maninho! Vila doida! Vila doida! Vila doida! Vila doida! Vila doida! Olha o não, olha a paina Tá ligado Alô Edvaldo Quebra abraço Alô Gassoma do pacote lá pra Edivaldo, tá aqui na frente do Peixão quem sabe canta, 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 canta canta, canta, canta aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá hoje 25 o aquário tá lindo não toque me avisar eu tava chateada assim, mas quer saber olha o burico, o pescados, o Gabriel o Bruno, o Rio o Iago, o Ribeiro e toda a galera aqui com a gente voltava aquele dia e não te deixaria mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente me dizia tá aqui com a gente, Tiago e o meu parceiro federal sobre Meríssima Dama a latinha do Peixão segure suas lágrimas se foi amor isso agora porque não voltou olha no meu olho e diz que acabou segure suas lágrimas e não não é amor eu quero ver não é amor eu quero ver não é amor toma pra cima meus amados quem é que o Iago é quem é que o Iago é é DJ, moleque Iago deixa eu abraçar meu parceiro Ronaldo Tiago Eduardo o Maluco lá da Construla tá aqui com a gente forte abraço galera bora pra cima Nelzinho o Silvani toda a galera de Açura Tela desde ontem no Peixão na Amazônia esse abraço lugarinho em vez de você ficar pensando nele em vez de você viver chorando por ele e aí e aí princesa tu tá de toca vem comigo que eu vou te apresentar eu tô matando eu tô matando eu tô matando eu tô matando eu te vou pra cima eu te vou pra cima fala Davis quem tá por aí Murilo o meu parceiro Danilo da van o motor Antônio a Mara tá todo mundo aí com a gente e a vila que era tá todo mundo arrepiando eu tô pra cima eu tô pra cima são muitos amigos são muitos seguidores são muitas pessoas pra gente abraçar hoje aqui na vila do Homero e pra gente é motivo de muito orgulho fazer parte do cotidiano de vocês os CDs que tocam mais aqui na região do Peixão da Amazônia e ao carinho desse público maravilhoso da região Bragantina vem aí o forrazão dos pescadores e o forrazão dos ambulantes e a gente espera todos vocês os carinho e aí o forrazão vai pedir pro enraivado vai 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 pedir pro enraivado Carlinho Marcelo pescador tá todo mundo aqui com o agente valeu hein bora lá ele é um sirio paga fogo no poder paga fogo no poder paga fogo no poder paga fogo no poder o maluquinho de um maluco se doce no chão e aí exercício da van já dominando a ponta direita olha o perto do América o tiroga tiroga das pinturas eu tô chapado eu tô loucona eu tô chapado eu tô loucona tô na onda paga fogo no poder paga fogo no poder paga fogo no poder paga fogo no poder every time I look into your eyes I see the fucking shit tá pegando puta tá pegando puta tá pegando puta para o seu mané 3 3 3 3 vai 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 só os pescadores bota a mãozinha pra cima só os pescadores bota pra cima bate na palminha bate na palminha bate na palminha 3 2 1 assim galera da resenha tá aqui comigo garoto eles tão falando vindo Iago tamo junto vai no facinho vai no facinho no facinho do águia vai no facinho no facinho do águia é o novo super águia vai no facinho vai no facinho no facinho do águia vai no facinho no facinho os amigos de lá de vigia também tão aí com a gente um abraço pra vocês viu tamo junto se eu pudesse se eu pudesse casar e agora é que começou a nossa história de amor agora é que começou vale o sentinela 3D de vigia estamos chegando lá em vigia próximo sábado tem um peixão em vigia que vai no facinho vai no facinho vai no facinho do Balneário e do Barbundo! Fora a montoura, Maranhão! Com a vala, Maranhão! O cara mais cobrado aí do set do Iago Mix, viu? Sentiu a falta do cara do pendrive! Meu parceiro Lucínio Melo dos Caramelos! Ele tá na área também! Tu quer o quê? Miss! Toma, 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 toma! Verdilha oficial! Toma, 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 toma! Bora, Marlon Mesquita! Tá muito mal, muito mal! Eramo junto, tá no peixinho, vamos falar! Muito mal, Maranhão! Vai! Loucura, 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 loucura! E a galera da Riocine! Olha só a galera aqui do lado representando Muito caqueado aqui na banca da galera da resenha Muito álcool na mente, viu? E é só daqueles que a gente gosta Olha o Beto do América, o Tiroca, Juninho, o Moto, o Isaac E a tropa de Bragança O teu nome já tá no CD, Tiroca, não te preocupa Vai, 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 vai Os Pitbull pegou Os Pitbull pegou Os Pitbull te pega, os Pitbull te pega Pega, pega, pega Os Pitbull tão muito mal, pega ele e dá-lhe sal Os Pitbull tão muito mal, pega ele e dá-lhe sal Caralho, é sal, caralho, é sal, caralho É sal, caralho Vai pegando a visão, vai pegando a visão E vai pegando a visão Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 toma Pacote aí pro Robson, garçom É o Pitbull do Pará Em mim se tentei na voz, explodiu o pai Eles tão com sede, todo mundo todo Tu brigou, os Pitbull pegou Os Pitbull te pega, os Pitbull te pega Pega, pega, pega Éric, chega aqui, éric, puxa a chileza Pega ele e dá-lhe sal Os Pitbull tão muito mal Pega ele e dá-lhe sal Oh, 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 oh Luxuoso Oh, Thiago Só para aquecer os pescadores Já já o Peixão vai dar-lhe muita dentada Aqui na Vila do América Quem tava com saudade do Tabatá Bota as mãos pra cima que eu quero ver Quem vai curtir o Peixão aí no Forzão dos Pescadores Vem, ajuda o teu Quem vai curtir o Peixão em Bragança Forzão dos Ambulantes Mãozília pra cima Mãozília pra cima To E E E E Tiago! Falou, Alonso! Faz a magia acontecer no cenário do Peixão! Peixão da Amazônia O Peixão da Amazônia Luxuoso Tamatá O Peixão da Amazônia Olha as luzes do peixe mais lindo do Pará! Agora! E quem é sincero Bota a mãozinha pra cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão Só quem é sincero Batendo na palma Assim, assim Uh, eu sou sincero Uh, eu sou sincero Só quem veio pra festa com muito amor no coração Quem veio brincar numa boa, numa paz Faz o símbolo da paz Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Pra ficar bonito Pra ficar bonito Sai do chão E agora Três, dois, um Agora Vem boida Vem boida Fala, o Gaçom Manda dois pacotes aí pro Sabino Pescados Dois pacotes aí pro Sabino Pra cima Manda um pacote aí também, Gaçom Primeiro parceiro, o Elcio do Frango Ele tá com sede E todo mundo vai ir doidando no aquário do peixão No aquário do peixão No aquário do peixão, bebê Luxuoso Tá matada É luxuoso Tá matada Porra Quem é, quem é, quem é, quem é O peixão da Amazônia Eu quero ouvir a fila do América Assim comigo Olha o Rafael Jesus O Burico, o Pescados O Breno, o Rião O Iago Delas Luciano do celular O Nadison, o Mototaxi O Eliel do Mototaxi Lenilson, o Naldo, o Hernani Do América Um pacote pra eles Eles tão a fim de beber Aqui na frente Família que solta Mais um pacote pro Thiago do Estaleiro Agora E a equipe nariz sem freio Emerson, o Adriano O Breno, o Davidson, o Monteiro E toda a galera do Castelo Tá aqui na área A gente tem um carinho muito grande Por essa galera do Castelo Franci Lênis Olha o Cusseco chegou Marão Marinho Tavares Rosa do Tamatatela Bené da Estrada Pancadona O Cusseco é o Cusseco que é muita onda No antigo eu não me queria Não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito E você quer uma... Joga pessoal Joga pra lá O que? Joga pra ladrão 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 Bora começar a brincadeira no aquário Agora Vai começar a brincadeira Chama todas suas colegas O Iago Mixi tá tocando no passinho do... Era hora da foto agora, viu? Givaldo, Givaldo Rex, agora da galera da Resenha. Já bateu o carimbo da Lazília. Já se achou o chefe Vitinho, o Bila, toda a galera aqui com a gente. Luchuoso Tamatá, o aquário mais luxuoso do planeta vai estourar. Para pra cima! E o que? De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, palagem na dança e balanda. Minha preferia. Peraí, dá o papo, dá o recado, dá o recado, Marlon Mesquita. Já não é bonita. Aí quando me vê, vira o olho. Tá com a suída, Cadela. Alô, Mel. Peguizinho, mano, no tubar. Olha o Marlon Mesquita aqui com a gente, o seu primo Cleiton. Família Mesquita. Toda a galera de Minas Elvas, lá do Balneário do Mesquita, rompendo fronteiras pra curtir o peixão. Olha o Cleiton, tá aqui com a gente. Alô, Cleiton. Galera do Macuriteua. Regiane, Lenizinha. Os pescadores do Tamatá. Se brigar, os piti vão pegar. Se brigar, os piti vão pegar. Bora piti pegar, pega piti pegar. Bora piti pegar, pega, pega. Os piti bons já tão mil graus, sem colher e dando sal. Os piti bons já tão mil graus, sem colher e dando sal. Se parei, porra. Se eu sou solteiro agora, se eu sou solteiro agora, te diz o baile, eu vou sentar, não vou sentar, não vou sentar, não vou sentar, não vou sentar. Na terra do papai, vai, 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 você tá na casa d'água, na terra do... Pacote aqui na frente pra galera do Américo, o Genilson, o Duca, o Francisco, o Eduardo, o Fabiano, e a Ama. 3, 2, 1, vai! Me separei, porra Volteira agora DJ do baile Eu vou sentar na você 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 Eu vou sentar na papira Ela anda do piribão Que ela vai no pau Ela anda do piribão Que ela vai no pau DJ Iago Mix Ela vai no Iago Mix O pescador do luxuoso da matar Olha o Peck Man Olha o Super Mario